Um anúncio alarmante, digno de filmes de ficção. Pesquisadores e personalidades do mundo científico estão fazendo uma campanha contra robôs assassinos. O astrofísico Stephen Hawking e o cofundador da Apple, Steve Wozniak, estão entre os muitos que exigem a proibição de armas ofensivas autônomas. O apelo foi feito através de uma carta publicada no mesmo dia da abertura da Conferência Internacional Conjunta de Inteligência Artificial, em Buenos Aires. Na ocasião, a FP falou com um especialista na área. A diferença entre armas autônomas e os drones que temos no Iraque e em outros lugares é que não há um ser humano no circuito. Com os drones, temos um soldado no controle, tomando a decisão de matar alguém ou não. Aqui estamos falando sobre uma máquina tomando decisões de vida ou morte. E é uma questão moral bem diferente do que já experimentamos. Mas esse tipo de máquina também pode ser usada para combater problemas como a pobreza, o crescente custo com os cuidados da saúde e o impacto do aquecimento global. Do ponto de vista militar, eles têm a vantagem de reduzir as baixas no campo de batalha. Só que cientistas advertem que a redução do custo de ir para uma guerra pode desencadear uma nova corrida armamentista. Por isso, eles enviaram à ONU um pedido de proibição de sistemas de armas ofensivas autônomas. Em 1998, armas laser de luz ofuscante foram banidas antes de começarem a ser produzidas em massa.